Simples, rápido e sem burocracia, o pagamento do FGTS dos empregados domésticos, que passa a ser obrigatório, pode ser feito pela internet sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas. O pagamento do FGTS aos empregados domésticos passa a ser obrigatório a partir desta quinta-feira, de acordo com a lei dos domésticos, sancionada em junho deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Com a entrada em vigor da medida, o patrão tem a responsabilidade de fazer o pedido de inclusão do empregado doméstico no FGTS ao longo do mês de outubro. A partir de novembro, começam a ser feitos os recolhimentos dos encargos referentes ao mês anterior. O cadastramento deve ser feito a partir de amanhã pelo E-Social, uma ferramenta na internet que reúne informações do empregado e do empregador. Por meio do sistema, o patrão vai poder gerar a partir do dia 26 de outubro a folha de pagamento e emitir uma guia unificada para recolher todos os tributos e encargos. Ele gera o recibo de pagamento do trabalhador doméstico, ele faz o cálculo de todos os tributos, todas as contribuições do fundo de garantia e permite a impressão de algo muito importante que facilita que é o documento de recolhimento único, onde todas as contribuições de tributos vão estar estabelecidos e discriminados e com isso o empregador vai a qualquer banco da rede bancária, faz o pagamento, quita as suas obrigações, com isso ele tem mais segurança e o trabalhador também tem os seus direitos protegidos. O pagamento dessa guia deve ser feito até o dia 7 de cada mês ou no dia útil anterior. A bancária Ana Paula diz que já buscou informações para se adequar às novas regras. Hoje a gente já conseguiu ver o que a gente precisa ter de documentos do empregado doméstico e do empregador e a gente já começou, já tinha esses documentos levantados e os que a gente ainda não tinha verificado, a gente fez o levantamento também e estamos prontos somente esperando abrir mesmo o site para a gente fazer o cadastramento e seguir. Para a empregada doméstica Dona Domingas, a categoria tem conquistado avanços. Está mudando, a gente está tendo acesso a mais direito, nosso trabalho também é conhecido, valorizado nessa área aí e eu achei que está dando tudo certo. A alíquota do FGTS é de 8% do salário do empregado e também deve ser feito um recolhimento de 3,2% como antecipação da multa de 40% para demissões sem justa causa. A estimativa é de que mais de um milhão de empregados domésticos sejam incluídos no FGTS, provocando um aumento de recolhimento acima de 150 milhões de reais por mês. O portal do E-Social, módulo do empregador doméstico, pode ser acessado no endereço que aparece aí na sua tela. Os manuais com os procedimentos estão disponíveis no site. O Ministério do Trabalho também anunciou que o sistema de atendimento Alô Trabalho, no telefone 158, vai estar disponível para esclarecimentos.